Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Islay, dessa vez vamos falar de Felipe Amorim. Ele fez um show no interior do Ceará e desabafou, porém, algumas pessoas vêm criticando as falas dele, vêm entender esse caso. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações, porque assim você vai ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, vamos falar de Felipe Amorim. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando de Aveni Vini e Matheus Fernandes, mais precisamente da música Coração Cachorro, onde o dono da música, que ia dar uma versão internacional, ele postou um remix lá no seu TikTok e falou que vai mandar os dados bancários. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima desse card aqui, para você clicar e conferir, porque eu vi que está muito interessante. Enfim, como vocês sabem, Felipe Amorim é um dos grandes sucessos aí na atualidade, ele que está estourado com a música Putariazinha. Essa faixa, particularmente aqui em São Paulo, ela está estourada. Recentemente eu fui na casa de show tal e a música estava tocando em todos os intervalos. O que eu vou falar para vocês nesse vídeo é que ele fez um show na cidade de, acho que é Quixadá, no interior do Ceará. Eu vou ler aqui um post no Instagram para vocês. Aqui fala assim, o que acharam? Na noite de ontem, o cantor Felipe Amorim realizou um show na cidade de Quixadá, no interior do Ceará. Soltou o verbo para aqueles que desacreditaram nele. Pois é, rapaziada, ele acabou desabafando para aquelas pessoas que desacreditavam nele e agora ele vive um dos melhores momentos da sua carreira e ele acabou desabafando. Vale a pena ressaltar que eu trouxe um trechinho aí de um pouco da história dele aqui no canal. Ele que é compositor da música Tarrocheda e diversas outras. Enfim, eu vou mostrar o desabafo de Felipe Amorim para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto que está repercutindo demais. A pessoa está com o dedo na cara da gente e fala Você não consegue E a gente consegue, pô Hoje eu estou com 5 milhões de ouvintes do Spotify Tem pau no c*** que diz que não, eu não ia chegar e está com 3 mil e pouco Aí tu vai desacreditar a atenção de direito, de psicologia Mano, é do mar do c*** arrombado Pode mandar do mar do c*** O show é o mesmo, p*** Pra vocês, pra quem for Pode ser periferia lá do Maranhão Pode ser periferia lá do Ceará, da Messejana Que tome no c*** Nosso sonho em primeiro lugar Nosso sonho em primeiro lugar Ah, Felipe Tu não canta nada Tu não é afinado Toma no c***, fila da p*** Hoje eu ganho 70 mil reais por mês E aí? Quem tá falando? E aí? Calma aí Calma aí Tem que mandar a realidade, p*** Aqui tem duas mil pessoas Calma aí, calma aí Tem duas mil pessoas Cheio de sonho Cheio de verdade Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Ele desabafando sobre O iniciozinho da sua carreira Onde as pessoas não acreditavam No seu sucesso E hoje ele tem Milhões de ouvintes aí No Spotify E as suas músicas Batendo milhões de visualizações Nas plataformas digitais O que as pessoas Vêm criticando Não é a maneira De ele desabafar As pessoas estão criticando Pelos palavrões em si Mas eu acho que não Há nada demais nesse vídeo Eu acho que o cara Tá num momento ali Tipo que você Fica com aquilo ali Dentro de você Fica, fica, fica Fica E aí você Tá vivendo aquele momento Fantástico na sua carreira E chega aquele momento Que você fala assim Não, chega Agora eu vou desabafar a vontade Então assim Meio que você Se abre pro mundo Sabe, velho? Então eu acho que Felipe Amorim Tá vivendo aí Um momento muito brilhante Na sua carreira Ele merece demais Esse sucesso Que ele tá fazendo Suas músicas Estouradíssimas Às vezes eu fico Fico vendo Algumas imagens Alguns sites Lá no Instagram Sobre os seus shows Cara, ia dar uma vontade Da porra Estar num show Desse vídeo Porque o show dele Parece que é aquele Alto astral Eu vejo ele soltando Fumaça Tipo aquele show De DJ Tá ligado? Então assim Eu acho que Quando ele não show Desse cara aí Eu acho que eu vou Gostar pra caramba Mas enfim, rapaziada Deixa aqui embaixo Comentários O que é que vocês acharam Do desabafo De Felipe Amorim Se vocês acham Que ele fez certo Ali no desabafar Vocês acham que não Que não fez Vocês acham que Ele tá Tipo que Pra cima demais Que é a opinião De vocês mesmo Deixa aqui embaixo Comentários Pois a sua opinião Ela é bem vinda E afinal Eu aprendo demais Com os comentários De vocês Pois é gente É só o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês terem assistido Até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento E aí Obrigado.